E já fizemos uma pequena confusão no estacionamento, né, do shopping, do supermercado, porque, né, a nossa vó começou até a balançar um pouco. Tá bem pesado de novo. Essas coisas acontecem, gente, isso sempre acontece. Chegamos em Montevideo. Mas, infelizmente, a gente não vai começar aqui a fazer passeio, a gente precisa resolver um monte de coisa, a gente tem compra pra fazer de supermercado, a gente precisa fazer câmbio, tem várias coisinhas aí que a gente precisa resolver, né? E, provavelmente, amanhã a gente vai ainda atrás de um lugar pra despejar o porta-pote, lavanderia, pra lavar roupa, essas coisas todas. Mas a gente precisa, com urgência, fazer compra, porque a gente não tem nada na nossa geladeira, né? Então, como a gente tem várias coisinhas pra resolver, a gente parou num shopping, onde a gente vai conseguir, pelo menos, fazer o câmbio e fazer as compras do supermercado e comer, porque a gente tá morrendo de fome. Nossa, primeira parada é pra comer, óbvio, né, porque estávamos morrendo de fome, já são duas horas da tarde. E a gente veio na praça de alimentação do shopping, então a gente acabou escolhendo o quê? É uma das melhores opções, assim, em relação de custo-benefício, como é que é caro, né? A gente não quer gastar muito aqui pra deixar pra comer em outros restaurantes depois. Já fizemos compras e já fizemos uma pequena confusão no estacionamento, né, do shopping, do supermercado, porque, né, quem seriam os brasileiros não fosse fazer uma confusãozinha? Ah, mas não foi culpa nossa, né? Não. Deu um probleminha na hora de sair do estacionamento, porque, né, o nosso carro não passa nas saídas comuns, que tem limite de altura. E aí acabou virando uma confusão, porque todo mundo teve que parar esperando a gente poder passar. E o pior de tudo é que a máquina não estava lendo o cartãozinho, não estava lendo o código de barras, então a gente ficou parada ali um tempão, uma buvuca. Já deu confusão, mas tudo certo. E agora a gente vai procurar um lugar pra gente ficar essa noite, já são 5h10, então a gente quer um lugar tranquilo, não muito no centro da cidade, pra gente poder passar a noite. E amanhã de manhã a gente começa daí a explorar Montevidéu melhor. Como a gente já esperava, não deu pra resolver tudo que a gente precisava fazer, mas a gente chegou agora aqui no lugar, onde provavelmente a gente vai passar a noite, a gente tá esperando o Elk e a Karina chegar aqui também. Só que eu queria mostrar pra vocês, a nossa vó começou até a balançar um pouco. A gente mal parou aqui, a gente já ficou assustado, a gente tá numa ponta que tem o farol, então a gente tá de frente, não sei se é mar ou se é rio aqui. Acho que é rio, né? É uma mistura, né? Na verdade é o rio da prata, mas sei lá, é tão grande isso aí que provavelmente é um... Parece um mar. Tem tanto vento, gente, a gente não vai conseguir falar com vocês quando a gente estiver lá fora, mas eu quero mostrar o tanto de vento que tem aqui. É que o tempo deu uma piorada, né? Tá começando a ameaçar chover, então. Bom dia, gente. Tô aqui com o meu cafezinho expresso. A gente tá na beira da praia e, como vocês podem ver, nós estamos atrás do quê? De sanitários. Por quê? Porque a gente tem mais uma tarefa que a gente precisa fazer, que é despejar o nosso porta-pote. O Léo tá ali já tirando ele pra gente poder levar ele no banheiro químico. Aqui na Orla tem vários banheiros químicos e a gente conversou com o Segurança que tá aqui cuidando e ele permitiu que a gente fizesse o despejo nesses banheiros. A gente não sabe se é uma coisa permanente ou se é pelo fato de tá acontecendo essa semana a final de Libertadores. Tá uma super estrutura aqui, muita coisa acontecendo. Mas a gente vai aproveitar a oportunidade, né? É uma ótima forma da gente fazer o descarte do porta-pote. Tá bem pesado de novo, né? E a gente precisa fazer o descarte do nosso porta-pote mais ou menos a cada quatro dias. Depende muito, né, da situação, óbvio, mas é mais ou menos a cada quatro dias. Os nossos vizinhos estão na mesma função e, pelo que a gente conversou, o tempo é mais ou menos o mesmo. Se quiser usá-los, lexar. Você acha que eu já não falei isso? Ele veio pra cá, a gente se vai lá no vizinho e já pega um pouquinho de água que vem pra lavar. Agora tem que botar todos os produtos químicos de novo dentro e botar no lugar de novo pra gente poder usar, né? Mais uns quatro dias. Agora a gente vai partir pra nossa próxima tarefa do dia, porque nós seguimos ainda com o dia de tarefas por aqui. E a gente vai tentar lavar a roupa. A gente tem bastante roupa pra lavar e a gente vai tentar lavar numa lavanderia de alto serviço. Porque a lavanderia que a gente foi da última vez não foi muito legal, eles estragaram algumas roupas. Então a gente prefere fazer por conta, né? Sim. A gente chegou aqui no prédio, onde tem a lavanderia. A lavanderia funciona 24 horas, mas é muito difícil de achar lugar pra estacionar. Até a gente estacionou meio mal estacionado. Então a gente vai voltar pra cá mais tarde, fora do horário comercial pra poder lavar a roupa. E do lado tem uma casa de câmbio, que era uma das coisas que a gente precisava fazer. A gente não conseguiu fazer ontem lá no shopping. Quer dizer, não conseguiu, não. A gente não quis porque tava uma cotação bem ruim. E aí tem uma casa de câmbio aqui do lado. Pelo que eu vi na placa, tá R$7,50 a relação peso real. Mas na hora de fazer o câmbio, eles estão pagando R$7,90 pesos por real. Então a gente vai lá trocar um pouquinho de dinheiro agora. Eles vão exatamente pela cotação da hora. Então eu tive aqui há uns 10 minutos, tava 7,9 e agora eu tô 7,85. Realmente é bem difícil achar o lugar pra estacionar aqui. Como a Fábio falou, a gente teve que botar numa ruazinha aqui do lado. E mesmo assim não tinha vaga, eu tive que botar ele na pontinha da rua assim. E aí pegou um pedacinho de faixa vermelha, então a gente achou melhor tirar. Por quê, né? Não pode estacionar ali, então a gente vai tirar o carro agora. Procurar um lugar pra poder estacionar. Com a nossa programação aí de fazer lavanderia frustrada, a gente veio aqui pra um lugar na beira da praia, onde a gente encostou os carros e a gente vai ficar trabalhando agora o resto do dia. Mas é um lugar muito bonito. Aqui é Pocitos, é a praia de Pocitos. E aqui em cima, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, depois a gente vai lá, é onde fica o letreiro de Montevidéu. Então a gente tá paradinho aqui e agora eu vou começar a fazer comida enquanto o resto da galera ali tá trabalhando no computador. Eu vou fazer o nosso almoço, uma coisinha bem simples. Aquele ravioli de mercado que a gente já mostrou pra vocês em outro vídeo. Que é uma coisa super prática e rápida pra fazer. Agora a gente já almoçou e a gente vai voltar pro shopping em Montevidéu. Pra poder carregar o nosso celular, a gente ficou sem internet agora. Então a gente precisa fazer isso. E a Fábio quer dar uma olhinha em umas lojas também. E a gente vai no shopping, porque lá a gente sabe que tem um Starbucks. E aí o Léo vai tentar subir os nossos vídeos lá. Então, né, tentar aproveitar a internet deles. E uma questão que a gente acaba enfrentando bastante é a questão de estacionamento pro carro. Então como lá a gente sabe que a gente consegue estacionar. E tem essas coisas que a gente precisa resolver, então a gente vai pra lá. E apesar de pra muita gente não parecer, a gente sempre fala aqui que a nossa vida é uma vida real com liberdade geográfica. Ou seja, né, a gente vive uma vida real. Então a gente faz supermercado, a gente faz todas essas coisas, né, paga as nossas contas, a gente trabalha. Tudo que tem numa vida comum, que a gente teria numa vida, né, numa casa fixa, a gente tem no motorhome. A gente não tem que pagar aluguel, condomínio, essas coisas assim, mas a gente precisa estar sempre pensando, a gente vai estacionar, vamos vaziar o porta-pote, essas coisinhas assim. Hoje, por exemplo, tá sendo um dia todo de tarefas, né, e a gente acha legal poder mostrar e poder falar um pouco disso, porque muitas vezes as pessoas acham que a morar numa van é uma vida glamourizada, é uma vida, né, a gente tá sempre passeando, sempre viajando, sempre de férias, e não é bem assim. A gente precisa organizar a nossa vida. Enquanto eu estava falando com vocês, eu escutei um barulho. E o que nós temos aqui, ó? Essas coisas acontecem, gente, isso sempre acontece. Abriu a geladeira, e o Léo até achou estranho, porque ele tinha trancado, mas olha só, só que a partir de dentro da presidinha. Pra gente arrumar isso aqui, a gente vai ter que trocar, porque isso só é sinal de que a cola não tá legal. A gente tem que tirar a gaveta e colar aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim, né, porque pelo menos resolve o problema. Então, como eu estava falando antes da nossa geladeira abrir, acho legal a gente poder mostrar um pouquinho, falar um pouquinho disso, porque a gente acaba não mostrando, que muitas vezes a gente passa 8 horas, 10 horas, 12 horas na frente do computador. Querendo ou não, os vídeos e o Instagram acabam sendo um recorte da nossa vida. E a gente tenta sempre mostrar as partes mais legais, né? Mas tudo isso faz parte de viver a vida na van, né? Trabalhar, limpar a casa, fazer comida, fazer compra, pagar conta. Tudo isso faz parte de uma vida comum, né? Que é a vida que a gente tem com a diferença que a gente vive viajando. Faz uma manobra de ginástica. Meu Deus, porque é bem apertado esse negócio aqui pra entrar. E pra conseguir pegar o ticket, a gente sempre tem que se pendurar pela janela. É, e aí tem que cuidar porque o carro é muito grande, pra não sair batendo em tudo dentro do estacionamento. Tá feliz, amor? Tava precisando ver umas lojas? Eu adoro umas lojas assim, tipo H&M, Zara, etc. Mas eu tenho uma lista de compras e eu vou escolhendo as coisas assim, conforme tá na minha lista. Então eu vou vendo o que eu vou precisando na hora que eu vou me vestir, e aí eu vou colocando na lista e, né? Pra não cobrar demais também, né? Até porque nem tenho que colocar. E os preços são bons? Mais ou menos, assim. É preço desse tipo de loja em qualquer lugar, assim. É mais barato do que a Zara, mas é tipo preço assim de Riachuelo, Renner, essas lojas nesse tipo. E eu achei uma peça que estava faltando no meu guarda-roupa. Com certeza, e tem de primeira necessidade. Mas o que eu realmente tô precisando são meias, então a gente vai dar uma olhada nas meias pra ver se os preços estão bons por aqui também. E a gente achou umas meias aqui, só que são longas. Eu tô querendo umas bem curtinhas. Aí um pacote com 10 meias, fica R$ 699. Com preço com 1. R$ 90,00, mais ou menos. Dá quase 10 quilos, né? Com preço do量. Aí esse aqui é de R$ 349,00, que são 5 pares. Aí a gente achou agora aqui, dando uma forçada. Só que tá um pouquinho mais caro. Esse aqui é um pacotinho com 5 pares, fica R$ 699. E aí dessa meia aqui que eu normalmente compro, que é meio invisível, né? Então ela fica mais curtinha e não aparece quando tá usando tensa. Mas vamos ver se a gente acha uma mais barata aí. Fizemos as compras, comprei as meias que eu precisava e agora eu vou validar aqui o nosso estacionamento pra poder sair. A gente acabou de chegar no lugar aqui pra lavar a roupa e é um sistema todo automatizado. E aí a máquina de 15 quilos pra lavar custa R$ 220,00 e de 10 quilos R$ 110,00. Aí pra secar só tem máquina de 10 quilos e aí sai R$ 110,00. Então pra lavar e secar a roupa vai sair na média aí uns R$ 220,00 por 10 quilos. Então agora vamos separar as roupas. Organizar tudo, né? Pra colocar na máquina do jeito certo. A gente tá com bastante roupa então não deu pra fazer isso antes de vir pra cá. Mas é tranquilo, sempre tem umas mesas, tem o cesto se precisar. Então a gente precisa ficar aqui esperando mais uns 40 minutos até a roupa terminar de bater. Depois eu preciso colocar ela pra secar e vai levar também mais uma hora, mais ou menos, se não mais, pra poder secar essa roupa toda. E a gente não pode sair daqui, né? A gente precisa ficar esperando. E a gente tá com muita fome porque já são 9h15 e a gente ainda não jantou. E a gente não comeu nada a tarde inteira, né? Desde o almoço. Então a gente vai aproveitar e a gente queria comer uma comida local. Então a gente vai aproveitar e vai pedir comida pelo aplicativo. Tem um aplicativo aqui que se chama Pedidos Já. Que é Y-A, né? Que é tipo o nosso iFood, esses aplicativos todos assim. A gente vai escolher alguma coisa agora pra comer por aqui. Essas máquinas tem uma música tão bonitinha quando terminam, né? Agora que terminou de lavar, eu vou colocá-las pra secar. Então eu tenho que tirar dali, colocar aqui dentro da outra máquina e aí fazer todo o processo de novo de pagar, agora selecionando a máquina onde eu vou secar. Aí eles pedem pra antes de voltar pra lavar, limpar o fruto. É isso. É, vamos limpar isso aí. A gente tinha feito uma máquina de roupas mais claras e uma máquina de roupas mais escuras. Agora pra secar, o que a gente fez? Como tinham poucas roupas escuras que pegam penugem, a maioria era coisa assim de tecidos mais tecnológicos, que não teria problema, a gente vai secar tudo junto. Até porque a gente consegue economizar um pouquinho assim e a gente sabe que não vai ter problema. E algumas coisas, porque aqui como tem bastante vento, bastante sol, a gente tá conseguindo secar roupa super bem no carro. Então eu vou estender o nosso varal e vou pendurar umas 3 ou 4 pecinhas que ficaram, que são camisetas pretas, que até nem é legal a gente secar na secadora pra não estragar. Então eu vou pendurar lá. Conta pro pessoal, amor, o que a gente pediu. Nem eu sei. A gente pediu um misto lá que tinha do restaurante, que tem várias coisinhas deles. Tem batata frita, stick de mussarela, pizzas, vários pedacinhos de pizza tradicionais que é pra gente experimentar. As pizzas são bem mais simples do que as nossas. Isso é uma coisa que a gente percebeu em todas as pizzarias que a gente olhou aqui no aplicativo e também nos lugares onde a gente passou. Então vamos ver quando chegar. O único é em Uruguai? Oh, é em Uruguai? Sim. Não, é mais. Não, é mais, é mais. Sim, sim. Então, com uma hora de atraso chegou o nosso pedido, né? Mas vamos lá, vamos ver. Parecia bom, né? É. Vamos ver se com essa espera toda aí... E bastante comida, porque era pra ser comida pra umas quatro pessoas. A gente pagou uma promoção do aplicativo. Tem várias promoções aqui que a gente achou bem legal. Algumas campanhas da Coca, umas coisas assim que estão os preços interessantes. A gente pagou 1.345 pesos já com gorjeta pro entregador e com a taxa de entrega, que é bastante, é caro. Mas, em geral, né? Como vocês já viram aqui, os preços da comida aqui no Uruguai estão bem caros pra gente, né? Principalmente restaurante. A gente pediu um combo com várias coisas que tinham lá, mas chegou tudo bem frio. Eles atrasaram mais de uma hora o nosso pedido, então acabou que tá tudo bem frio. Mas não foi atraso na entrega. Eu acho que talvez, né, o movimento, alguma coisa assim. Então a gente já tá com o forno ligado pra esquentar. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente pediu. Veio aqui uma pizza com vários sabores, então pra gente experimentar um pouquinho de cada. E como eu falei, as pizzas são bem simples. Ah, aquela coisa cheia de recheio como a gente tem no Brasil. Aqui veio a parte de frios. Então veio pãozinho e vários frios, que eles chamam aqui de picada. E aqui veio a batata frita, os sticks de mussarela e uma milanesa. Parece muito bom. Uma pena que chegou tudo frio. A gente vai demorar um pouquinho mais pra comer, mas a gente vai começar pela parte fria, então, da comida. Isso aí. A gente já ligou o forno. Então, bora botar as coisas no forno. Vem aqui um pãozinho de fermentação natural. Ele é bem gostoso. Eu dei uma esquentadinha. Mas azeitonas... Boas as azeitonas? Bem boas. Eu que não gosto muito de azeitona... Quer dizer, vindo de quem não gosta de azeitona, vale a pena? Mas são bem boas. Elas não são tão azedas, assim. Sei lá. É o que eu não gosto, na verdade, do gosto do vinagre na azeitona. Aí alguns outros frios, um salaminho, que eu já experimentei, bem gostoso também. Vamos comer agora. Enquanto a gente jantava, a roupa terminou de secar. Então agora eu vim aqui buscar. Eu vou dobrar pra levar tudo pra dentro da van e a gente encerrar essa noite, porque a gente tá muito cansado. Então agora, depois de umas três horas que a gente ficou aqui parados, a gente chegou a jantar, esperou a comida que atrasou e tudo isso. Enquanto a nossa roupa lavava, a gente precisou colocar dois ciclos de secagem, porque demora um pouquinho mais, principalmente que tinha calças jeans e coisas mais pesadas. Tudo isso, a gente fez, então, três maquinadas, né? Uma pra lavar e duas pra secar. Cada uma custou 110 pesos, então 330 pesos. Eu separei aqui algumas camisetas brancas, na verdade, três camisetas que eu vou lavar na mão agora, porque não saiu a sujeira muito bem e, né, branco não adianta, tem que deixar de molho e tal. Tinha esperança que funcionasse, mas não funcionou. E também a gente vai pendurar as nossas roupas pretas a hora que a gente for dormir. A gente pendura lá na cabine, coloca um varal e deixa secando. Amanhã provavelmente já tá seco, porque tá com bastante vento aqui. Se não tiver seco, aí a gente traz elas pra trás e a gente fica fazendo isso até tá tudo sequinho. Na verdade, foram só três camisetas e uns shorts que a gente não secou na secadora. E agora a gente vai guardar todas as roupas, vai voltar lá pro farol, onde a gente já dormiu na noite anterior e amanhã a gente vai aproveitar pra conhecer um pouquinho de Montevidéu. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente lá no Insta também, arroba Live Fab Valley e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!